Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de brinquedos. Uma indústria que tem algumas particularidades curiosas que debateremos durante a semana, como por exemplo, 75% do seu consumo se dá em apenas 3 meses. As indústrias hoje nacionais atuam com 60% de ansiosidade. Seu maior competidor, o mercado chinês. Para debater estes e outros temas, está conosco o presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Chiuquian. Chiuquian, prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria tão importante, dinâmica e que demanda tanta inovação. Sérgio, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande falar da Estrela, falar do setor de brinquedos, num programa com uma audiência tão importante e eu acho que ter a oportunidade de falar de temas que não estão no dia a dia e poder levar essas curiosidades para os seus assinantes. Chiuquian, eu gostaria de abrir a nossa semana, hoje, segunda-feira, levando ao assinante do Band News a atual situação da indústria de brinquedos no país. Passando dados, número de empresas, empregos e muito mais. Pra isso eu chamo a reportagem que ilustra a atual situação. As 523 fábricas de brinquedos instaladas no Brasil são responsáveis por gerar cerca de 25 mil empregos. Os dados da Brinquedos também apontam que essa média permanece praticamente a mesma desde 2007, quando o setor gerava 22 mil e 600 empregos. Em 2012, essa indústria teve uma expansão de 14% com um faturamento de 3 bilhões e 900 bilhões de reais. Chiuquian, de fato, uma matéria positiva que ilustra hoje a atual situação da indústria brasileira de brinquedos. Um ponto que é importante e talvez não tão positivo se dá quando percebe-se a participação da indústria de brinquedos dentro de um contexto global. Em 2007, a participação era da ordem de 27% versus um faturamento mundial de 60 bilhões de dólares. No ano passado, em 2012, a indústria faturou 80 bilhões de dólares e a participação da indústria brasileira foi de apenas 3%. Ao que se deve tamanha perda de participação, Chiuquian? Sérgio, a verdade é que hoje o grande problema da indústria brasileira é a perda de competitividade, principalmente em relação à China. São aspectos que já foram discutidos, não é um aspecto exclusivo do setor de brinquedos, mas a alta carga tributária imposta para a produção nacional. Os grandes benefícios que se consegue através da importação, aliado a um produto chinês que vem com uma defasagem cambial brutal, porque a moeda chinesa perante o dólar é altamente desvalorizada, ou seja, dá em dólar um ganho de competitividade artificial, faz com que não só no setor industrial brasileiro, mas na maioria dos setores industriais, esteja havendo uma perda da participação da produção nacional para o produto importado chinês. Esse fator é tão preponderante que hoje, praticamente, o Brasil é o único país da América Latina a ter uma indústria de brinquedos competitiva, diversificada, com capacidade de investimento. Praticamente todas as indústrias europeias migraram para produzir na China, assim como as americanas. Então, é um fenômeno mundial que acaba nos afetando e tirando essa perda de competitividade da produção brasileira frente à China no contexto mundial. Tio Kian, você comentou das instalações das fábricas que existem hoje no mercado nacional e existe uma particularidade curiosa que eu gostaria que você nos explicasse, que trata-se da ociosidade. Estas fábricas trabalham com uma ociosidade da ordem de 60%. Como essa indústria consegue se tornar sustentável com tamanho e ociosidade? É, esse é mais um desafio que nós temos aqui no Brasil, porque no mundo existe uma grande sazonalidade, o setor é altamente dependente do Natal. No Brasil, nós ainda temos o Dia da Criança, aqui em outubro, mas 75% do nosso negócio ocorre no último trimestre. Ou seja, isso exige uma administração industrial bastante flexível. você começa a produção com um quadro de funcionários mais baixo e vai crescendo ao longo do ano. No caso da Estrela, nós conseguimos investir na produção de brindes, o que nos dá um ganho para o primeiro semestre para sobreviver a uma tão grande sazonalidade. Tio Kian, ainda falando da competitividade do mercado nacional versus o mercado chinês, A China, por uma questão de profissionalização de mão de obra, teve o seu aumento do salário da ordem de 20% nos últimos três anos. Além disso, ela teve uma pequena variação, um pequeno aumento no câmbio, somado aos produtos de mais valor agregado, que a China de fato vem desenvolvendo e tornando seus produtos mais caros, portanto menos competitivos. Estes fatores macro-contextuais vêm afetando a indústria chinesa e tornando a nacional mais competitiva? Tem ajudado, Sérgio. Agora, o aumento de qualidade na produção chinesa é uma realidade, o aumento de salário é outra realidade, mas é muito importante que todos entendam que custo ex-factor, o custo de produzir numa fábrica no Brasil versus o custo de produzir numa fábrica na China, o Brasil é altamente competitivo. O que ainda nos tira grande competitividade continua sendo o câmbio, que embora tenha tido uma pequena valorização, é muito menor do que vem ocorrendo com o Brasil e também a carga tributária. Nós precisamos lembrar que as indústrias chinesas produzem sem nenhum imposto para exportar, enquanto nós aqui no Brasil temos mais de 50% do custo do produto são impostos. Carga tributária que é imposta hoje à indústria de brinquedos de uma ordem de 42% em média, o que de fato diminui a competitividade de qualquer setor da economia. Tema que ainda debateremos durante a semana na companhia de Carlos Chiuquian, presidente da Brinquedos Estrela. Música Música Legenda Adriana Zanotto